O estudo das proporções esféricas e igualitais são esterais dentro de Maitrejus, nós temos alguns pontos muito curiosos. Um deles é que se nós estamos em uma proporção esférica, o que é que ele faça aqui nos pontos, ele vai se tornar uma distorção no espaço na nossa volta de acordo com uma intenção esférica, então uma linha reta para ele pode significar para nós um deslocamento que no espaço vai ser distorcido para uma circunferência esférica, dá um desfio, por exemplo. E um ponto importante é que, é uma esfera, quando um ponto rotaciona, em verdade todos os pontos, exceto o próprio eixo, também se incomodam e isso cria um senso de simetria. Então, a partir daqui nós podemos começar a compreender o início e o término de cada circunferência. Se uma circunferência que parte de uma proporção esférica, se o raio dela altera, nós temos o entendimento de que a velocidade dele também altera. Na manhã, como eu disse, se inscreva, por exemplo, nós podemos ter uma aula hoje, nós temos a insulação dele, e agora voltamos para uma contração do irmão centro dele, ao lado de esticar e contrair. Olha, esse ponto é um ponto muito curioso, que é quando nós temos a translação de eixos primários. Então, Magnetinho comente, por exemplo, se nós temos um estiral que iniciou-se com o ataque dele e que vai trabalhar a rotatividade ao peror do nosso trato, nós temos isso. Nós podemos continuar em proporção simétrica do estado do outro lado, mas nós podemos também translar o eixo primário para que, aonde ele tinha muito peso, torna-se oposto a nós. E aonde fazia parte do eixo, então estamos aqui. Então, isso. Um eixo dentro da cara. E depois fazemos isso, e nos posicionamos com o Harada, justo oposto a ele. Nós temos o princípio de uma estirada sincera e dá origem à contra-espiradora. Um chicote pode ser muito perigoso. Tchau.